Bom dia, hoje é domingo, 14 de janeiro, agora são 9h35 e vamos começar mais um dia, o segundo dia de maratona literária e ontem, depois que eu cheguei do meu treino, eu não consegui ler absolutamente nada, porque eu cheguei muito acabada, muito cansada não deu, não deu pra ler, então hoje temos que nos puxar, não é mesmo? Porque ontem foram só 80 páginas, zero livros e zero desafios cumpridos estamos precisando melhorar isso daí, hoje eu tenho como meta ler bem mais páginas, terminar pelo menos um livro e consequentemente cumprir um desafio será que eu consigo? Música Então, hoje eu li mais um capítulo de Ema e eu li o conto do desafio, yes! o negócio tava meio indo ladeira abaixo ontem, mas hoje eu já consegui recuperar meu primeiro desafio cumprido tem que continuar lendo, né? Porque apesar de ter cumprido o desafio, ainda não foram páginas suficientes pra me considerar uma pessoa vitoriosa tá chovendo de uma maneira que tá até bonito de ver não tem coisa melhor do que ler quando tá chovendo, ouvindo esse barulhinho, né? Música Já são quase 8h30 e aqui em Porto Alegre anoitece super tarde por causa do horário de verão ainda tem um pouco de luz, natural só que daqui a pouco não vai ter mais, então eu vou encerrar esse vlog por aqui, dando um pequeno relatório do que aconteceu hoje, no segundo dia da jornada MLV eu li num total de 90 páginas, continuo com zero livros lidos, mas um desafio cumprido, yes! eu li um conto do Jorge Furtado, do livro Tarja Preta, foi o único desafio que eu consegui cumprir até agora li 24 páginas do Ema, da Jane Austen, o que significa que eu li 3 capítulos de novo e li mais 29 páginas do Jane Spitfire diferente de ontem, que eu não consegui ler mais nada, depois que eu terminei o vlog hoje eu vou ler mais um pouco, eu pretendo ler pelo menos mais 2 capítulos de Ema pra poder fazer uma média, assim, de 4 capítulos por dia, já que ontem eu li 3, eu vou ler 5 hoje pra ficar 4 por dia, pra eu conseguir terminar de ler ele em 10 dias, já que ele tem 40 capítulos é isso hoje eu vou ficando por aqui, esse vlog acaba agora, mas as leituras não não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar aquele joinha pra ajudar a divulgar o vídeo tchau e até amanhã!